É treino cardio, nós teremos três combinações, ok? Põe a mão na cintura e pulsa. A combinação número um é a intensidade um. A combinação dois, nível dois. E a combinação três, nível três, ok? Olha pra mim! Fácil. Eu quero um lateral bonito e alinhado. Então, pé, joelho, quadril e ombros de frente, ok? Nível dois. Vamos começar bem. Abre quatro. Fecha quatro. Essa música é a música tema do filme 50 Tons de Cinta. Você vai curtir a música e vai curtir o treino. Vem maior. Mexa. Esfora bem as suas laterais. Treino inteligente. Usando o quadril, ok? Combina. Braço. Quatro. Mais. Palma bilateral. Duplo. Só isso. Tudo nível um. Repete. E a palma. Presta atenção. Chinelo duplo. Braço. Segundo na combinação. Nível dois. Mateu duplo. Entendeu? Repete. Só isso, por enquanto. Olha pra mim. Doe este duplo. Respira. Isso foi só um postinho, ok? Aproveita pra pôr o coração no lugar e chapar o seu calcanhar lá embaixo. Mantenha assim. Usa a força da loja que te empurra pra cima pra embalar melhor o seu quadril. Combinação um, você lembra? Quatro. E a palma. Combinação um. Nível um, ok? Abre quatro. Combinação dois. Nível dois. Chinelo duplo. Braço. Mais uma no nível dois. Tá tranquilo, por enquanto. E depois no nível dois. Combinação três. Acelera o chinelo, vem. Acelera o lateral. De novo. Mais um bloco. Usa esse pra descansar. Você tá no meio do trampolim? Vem sem descansar. Vem ver se. Cada movimento tem um lugar certo de pisar, não é? E existe a hora de você respirar. Set touch. Combinação dois. Combinação três. Chinelo duplo. Chinelo duplo. Sim. Ok, nível dois. Hora do treino. E, nível três. Direto. Lateral. Uma mais. Set touch. Último bloco. Um. Dois. Três. Quatro, vem! Nível dessa! Segura, nível um! Nível dois! Mais, mais, igual! Lateral! Atenção! Trinta segundos! Nível três! Acelera! Não sei o máximo! Nível! Música Música 5, treinamento cardio Só recupera, toma água se precisar Vambora, roubada de água Continua No meio, corre 5 de duplo E essa música exige um pouquinho de estilo Só que antes do estilo Esquerda em frente Como é uma música simples, também é diversão Vou escoberar assim, soltando Calcanhar, dois atrás Quem já sabe cantar? Ei, me dá som Um atrás Recordando o professor Música 5, treino cardio Não é de recuperação mais Mantemos frequência moderada alta Corrida simples e dupla Olha o braço Calcanhar atrás Essa é a combinação Corre Braços, escala os dedos Calcanhar Mais duas vezes Olha o escala Mochila Mais uma vez Vim Bora Ei Eu quero Estrela em frente Estrela em frente Um, dois e três Vai Ei Calcanhar atrás Segunda combinação Sprint Um, dois e três Vai, vai Ele é Rápido, rápido 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 Atrás De novo, de novo Ok Dois calcanhar Na frente Dois e dois Quem gosta de dançar No power jump Ok A gente dança também Solta o calcanhar assim Som Continua Step cutting A vontade Corrida S, S, D Calcanhar na frente Dançante Pode ser Combina Bando dedo Calcanhar Repete Calcanhar Mais dois Mais dois Vem Mais uma vez Estação Descubar Rápido Step Step Lá embaixo Um, dois, três Pá, pá, pá Pá, pá, pá Calcanhar na frente Continua Vem Pá, pá, pá Calcanhar A opção pode ser assim Olha Não pega Mais uma vez Rodinho Ei Só esse tentante Até o fim Um, dois, três Treina Fica no meio por enquanto Só no meio A perna que parar Afunda E a outra sobe Joelho até o peito Olha pra mim Afasta Afasta Mãos palmadas Trabalha a cardio Trabalha a agilidade Ei Extravidante Continua Essa música É pra você Escutar o seu coração E sentir toda a emoção Que tem o poro de ângulo É isso aí Aproveita pra hidratar Toma água E escuta o seu coração Uh 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 Dupla Lívia 1 Professores Tem uma pegadinha nessa música Presta atenção Nós teremos a combinação De corridas simples atléticas E tesouras duplas Trabalha Prepara Corridas Atléticas Só Tesouras dupla direita Olha o pé 5, 6, 7, 8 Uma Vai Tesouras 5, 6, 7, 8 Seguora Repete Vai Vou mudar somente A tesoura Corrida Simples Tesoura Simples Repete Vai De novo A última Tesoura Ok Desenvolta Para você que gosta de treinar O ritmo Intervalado Forte Essa é a música Presta atenção Repete Tesoura Dupla Eu posso começar No nível Nas combinações de corridas Nível 2 Ok Ok Continua Corrida simples Atlética Com tesoura simples Prepara 4 4 3 2 2 4 Tesoura simples Sobe Tá Continua Continua Mais um Canta Aqui Mais uma A última Ei Recupera Recupera Nós temos essa música Esquiométricos Então continua estepitante com eles Olha pra mim Eu quero Aperto No meio Aperto Começa agora Vem Abre Esquerda Abre Direita Mais Mais Embaixo Em cima Embaixo Em cima Quando eu faço os pés Vai embaixo Olha a opção Abre Fechei Vem